O jornalista Jorge Nicola negou a possibilidade do volante Richard Rios, do Guarani, ser contratado pelo Palmeiras. Nos últimos dias o nome do colombiano de 22 anos passou a ser especulado no Verdão e, de acordo com os rumores, já estaria até mesmo próximo de fechar com o clube. Perguntei para uma fonte minha se existem tratativas. Primeiro, a pessoa assegurou que a informação de que já exames médicos feitos com o jogador não existe. Depois, questionei se o nome estava na pauta. E a resposta veio de forma definitiva. O Richard está bem longe de ser um camisa 5, por isso a contratação é praticamente impossível, disse. Embora Rios se destaque pela capacidade física, trata-se de um jogador que tem suas principais virtudes nas características ofensivas, de chegada à frente, do que defensivas. Aliás, ele está longe de ser uma aquisição pronta como deseja o técnico Abel Ferreira, o colombiano fez um bom campeonato paulista pelo Bugri, com quem tem contrato até dezembro deste ano. Ele tem 15% dos direitos econômicos ligados ao Flamengo, que o revelou para o futebol em 2020. Jorge Nicola falou sobre negociações recentes do Palmeiras. Segundo o repórter, as chegadas de Duval Antiala, do Atlético Mineiro, e do atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, são improváveis neste momento, no caso do meio campista. O Verdão segue disposto a contratá-lo e conta com a vontade do jogador e a ajuda de seu empresário para tentar a transferência. Contudo, o Galo segue reticente e a tentativa de renovar com o atleta dificultou ainda mais as tratativas. Quanto ao atacante, a diretoria segue monitorando a sua situação, porém por conta do alto investimento necessário, entre 12 e 15 milhões de euros. Os dirigentes do Massa Bruta acreditam que o palestra não tentará adquirí-lo. Rapaziada, bora nos fortalecer com seus comentários, curtidas ou ao menos uma vírgula. Obrigado por assistir!